Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia, trazendo chegadinha, gente, chegadinha natura. Que será que tem aqui nessa caixa que está pesadinha? Vamos ver todos juntos e juntas com a ajuda do meu super estilete. Tá louquinho pra falar aqui hoje, vocês viram como ele fez barulhinho? Tá louquinho pra aparecer, então vai de novo, super estilete. Gente, o marido veio ajudar, a filha tá ali na retaguarda, caso qualquer coisa aconteça. Vamos cortando aqui então. A caixa da natura é fácil de cortar, né gente? E esse daqui é um presente, gente, é um presente. Tem um papel dizendo o que veio, mas eu gosto de não olhar. Eu gosto de deixar no suspense pra saber junto com vocês a mesma emoção, a mesma ansiedade. Ah, são perfumes, perfumes. A caixinha, mostrando pra vocês, então vamos ver o que que tem aqui. Ai, tem uma caixinha bonita aqui, hein? Você vai pegar, Marilu? Eu vou te ajudar aqui. Tenso, logo medita. Ah, chama Paz e Humor. Esse daqui, ó. Tá vendo? Paz e Humor. Esse a gente não conhece e do que será? Do que será que se trata? Vamos ver, Marilu? Vai. Ui, nossa. Se trata de like pra caldinha. Tem que ser agora. Já vão se inscrevendo publicamente, pessoal. Isso. Se inscreve aí, porque teremos sorteios. Pessoas com inscrições públicas, elas podem concorrer, sim, aos perfumes durante o sorteio. Então, basta olhar o vídeo. Eu vou deixar aqui a capa do vídeo pra ficar... Nossa, que cheiro gostoso. Eu fui abrir aqui. Nossa, que cheiro gostoso. Vou deixar a capa do vídeo aqui pra vocês verem, né? Tudo que tem que ser feito pra poder participar, tá bom? Participem, porque... É perfume a sua escolha. Ai, que lindo! Muito lindo, hein? Olha, mas o cheiro que tá essa caixa é uma coisa, assim, maravilhosa. Ele é um perfume considerado aromático moderado. Aí, duas bolinhas, tá vendo? Duas bolinhas aqui no middômetro. Ih, meu brinco caiu. Ô! Caiu aqui. Caiu a... A tarraxinha. Ah, fica como? Fica charmoso. Vai ficar com um só agora, não tem problema. Então tá aqui, gente. Paz e humor. Aqui, olha que lindo. Paz e humor. Vamos ver? Que cheiro bom, hein? Ah! Tem lavanda. Uma lavanda indo pro masculino, gente. Aí, eu vou borrifar no ar. Marido saiu, chegou agora, tá com perfume ainda, né, Marisa? Sim. Quer testar? Vou testar. Deixa eu ler aqui, posso? Vai, vai, Liana. Deixa eu testar em você, então. Aí. Hum, gostoso. Somos a casa de perfumaria do Brasil. Ai, que cheiro bom. Nos inspiramos na natureza generosa, nas pessoas, na cultura e arte do Brasil. Para criar uma perfumaria. Aqui não fala que tá falando da empresa. Fala da empresa, é do lado, Marisa. Na lateral, uma lateral. Você vê que a gente não sabia mesmo, né? Não, não sabia mesmo. Nossa, mas ó, tem fruta aqui, hein? Tem fruta com lavanda aqui. Bem fresquinho, hein? Nossa, gente, ele tem. Deixa eu pegar esse brinco aqui que vai me incomodar. Ele tem flor de laranjeira e lavanda. Vai me lembrar? Não que eles sejam parecidos, mas vai me lembrar um pouco aquele toque do Libre. Aquela parte de saída fresca que o Libre tem. Não que eles sejam parecidos, tá, gente? Não estou falando isso, não. Aí, conseguiu ler alguma coisa? Paz e humor traz o contraste da energia dos cítricos e a vibração dos acordes frutais com a força de notas aromáticas e o resistível poder da baunilha. Uma mistura irreverente, enriquecida com o alho essencial de Paulo Santo, para curtir a vida tranquilo, com muito humor. Sim, tem profundidade. A gente sente. Deixa eu sentir, Marido. É bem gostoso. Olha, agora a parte cítrica está saindo mais. Na saída que eu borrifei aqui, não tinha tanto cítrico, tinha mais fruta e lavanda, flor de laranjeira. Agora o marido está, a gente colocou na pele, agora começou a aparecer o cítrico na pele dele. Nossa, tem profundidade, não é assim um simples cítrico. Ô, gente, que delícia. Marido, você já abriu o negócio? Eu não te ajudei, não, nós temos que ajudar ele por causa da unha. Previsão do tempo. Frio na barriga. Meu primeiro humor, gente. Aí o marido abriu, também duas bolinhas, né, moderado, que ele é considerado um frutal moderado. Então vamos ver como que ele é, porque eu não conheço meu primeiro humor, gente, não conheci. Posso até ter sentido em colegas de trabalho, mas eu mesma nunca peguei, como estou fazendo agora, pegando assim nas mãos, sentindo e vou borrifar para saber, né. Vamos ver aqui. Ah. Tem até aquela música, meu primeiro humor. Ah, não é amor. Ah, é do menos. Vamos ver. Nossa, olha que delícia. Que gostoso, hein. Nossa, gente. Ai, que perfume gostoso. Tem frutado mesmo, mas tem o frutado bem fresquinho. Levemente adocicado agora, primeiras impressões de todos, né, Marisa Brindu, terceiro. Sim. Gente, que gostoso. Nossa, leve para esse calorão. Deixa eu sentir de novo. Ai, que gostoso aqui. Bem interessante, né. Olha. Ai, que delícia. Quem será que mandou? Quem será que mandou? esta arte aqui para a gente, hein. Quem será que foi o menino arteiro? Já disse que é o menino. Menino arteiro que passa o rodo. Quem acompanha o canal já sabe quem é. O nosso querido Vini, gente. Fazendo das suas, né. Presentão de Natal, Ano Novo. Já emendou tudo. O Vini é top line. Muito. Ai, olha. Gente, eu não sabia que tinha. Ecos Andiroba. Ah, mas que maravilha. Frescor com óleo de Andiroba. Gente, eu não sabia que tinha Ecos Andiroba. Foi tão pedido. Quantos anos pedido. Ai, que lindo que ele ficou. Olha que lindo que ele ficou, gente. Olha isso. Quantos anos as pessoas pedindo. Porque tinha só o tratamento corporal, né. Não tinha a loção. A loção, ó. Gente, que delícia esse primeiro humor. Olha aqui, Marido. Muito gostoso, né. Nossa, que fresquinho. Gostoso. Que leve. A gente sente, parece que sente uma brisa. A gente sente num lugar com brisa. É que tá batendo uma brisa bem gostosa aqui também. Tá completando. Mas que sensação boa. Agora, o Andiroba, quanta gente pediu, né, gente. Eu não sabia que tinha. Ah, mas ah. Ah, é que o outro tá cheirando bem aqui. O outro, gente. Olha, é uma explosão. Vocês viram que eu passei aqui uma ou duas borrifadas. Explosão de fragrância. Depois, se vocês quiserem, vocês falam aí, né. O que vocês querem que eu fale primeiro. Nossa. Olha que bonitinho que fala aqui do humor. Do humor. Olha lá. O encontro das notas cítricas com um coquetel de frutas vibrantes, contrastado com o resistível Frozen de pera. Ah. Uma fragrância irreverente, enriquecida com priprioca, ingrediente natural da biodiversidade brasileira. O queridinho da linha Naturo Moro. O primeiro e inconfundido. Gente, mas esse Frozen de pera aí, que a gente sente realmente um Frozen de pera. Tem agora que mencionou ali, começou a aparecer a priprioca, mas não é intensa. Ah, que perfume equilibradinho. Primeiras impressões, gente. Agora, esse Andiroba, ele tá saindo, gente. Eu tenho aí a loção corporal, né, o hidratante. Não tem tanto limão, quanto eu tô sentindo aqui, nesse. Esse daqui ficou mais fresco. Aquele lá... Você sentiu? Aqui, Mariana. O hidratante, eu até já fiz. Você viu o que eu fiz? Muito. O hidratante... Nossa, que cheiro de limão. Só que é um limão aldeído. Porque o creme hidratante Andiroba, ele tem bastante notas aldeídicas, aldeídas. E eu expliquei o que é aldeídico, gente. Tem que tomar o cuidado, porque senão fica com cheiro de vela, de... Como que é? Parafina. Parafina. Tem que ter cuidado. E se a gente não tiver cuidado, dá a impressão que tá passando parafina no corpo, né? E esse limão tá tirando, tá disfarçando, né? Entre aspas, disfarçando, esse cheirinho de parafina. Ai, que gostoso. Na saída, por enquanto, eu achei que lembra bastante. Se eu passar isso aí, o rastro que vai deixar a impressão que eu tenho, é que eu falo, ah, alguém que conhece, olha, ela passou aquele creme lá da Natura. Mas se colocar os dois juntos, o creme hidratante é mais intenso. É mais cremoso mesmo. Esse daqui é bem águas. Mais líquido, mais limão. Então, o que que tá falando aí, Maria? Vamos lá. Então, ele é um floral aldeídico leve. Aldeídico? Nossa, não tem como errar, gente. É aldeídico. É quantas bolinhas? É uma bolinha. Uma bolinha? Então, ele é mais leve que o humor, né? Então, vamos lá. Ai, que beleza. Rústico e fresco. A potência e resistência das madeiras submersas das vais das amazônicas, que se recompõem no fluxo do tempo, combinação do frescor das notas verdes com rústico amadeirado e toque floral. Uma fragrância enriquecida com óleo bruto 100% natural, extraído da Andiralva. Olha, ai, gente. Nossa, a gente sente essa umidade. Ele foi falando aí, o cheiro foi me levando. Sabe aquela tronco de árvore boiando numa água geladinha, a sombra? Traz isso. Verde, assim, né? Cercado de verde. Só que ele, no caso, teria um pomar cítrico. Uma coisa cítrica ali junto. Ai, que gostoso. Vocês querem que eu fale de algum? Comentem aí. Já vamos agradecer ao nosso querido Vini. Sim. Esse menino arteiro maravilhoso, que vira e mexe, tá mandando presentes aqui pra nós. Coisas que eu não sabia que existiam. Coisas que já saíram de linha. Volta. Ele sabe, ele manda rapidinho pra mim. Um abração, meu querido. Tudo de muito bom pra você. Muito obrigada por tudo. Em nome de nós três aqui, eu agradeço. E lembrando, gente, que quem quiser comprar qualquer coisa da Natura, compre na página da Maria. O link vai ficar aqui no Saiba Mais. No mês de dezembro, até dia 31, o cupom de desconto é Maria10. Maria de dezembro. Maria10. E vale uns 15% de desconto. Pra compra, pra qualquer tipo de compra. Cabe lá cupom de desconto. Coloca o do cupom da Maria, porque é uma venda filantrópica. Por isso que eu divulgo bastante, tá bom? Tenho divulgado bem pouco, inclusive. Podia estar divulgando mais. Agradeço antecipadamente. Quem compra na página dela. Vira e mexe as pessoas perguntam. Qual é o cupom? Vale até quando? Sabe, as pessoas estão sempre perguntando. Eu agradeço de coração. Olha, mas é um abraço imenso pra vocês. Então, comentem aí o que vocês acham. O que vocês querem que eu fale. Vocês querem que eu fale de algum. De alguns de todos. Vocês é que sabem. Vocês é que mandam, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Agora tá mudando. O limão tá dando uma abaixada. Ai, gente. Que coisa gostosa pra esse calorão. Que maravilha os três. Só que o paz e o humor, ele tem uma profundidade maior. Ele não é tão leve, tão fresco. Deixa eu ver. Ai, ele é fresco. Ele é fresco, mas ele tem um corpo maior que esses dois aqui, hein? Ai, cada perfume é gostoso. Um abração, gente. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.